...dinária desta terça-feira, que acaba de ser aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa. Agora, a deputada Bela Gonçalves faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Em 27 de maio de 2020, destinada a homenagear o movimento Todos contra a Pedofilia, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 19h14min, a presidência declara aberta a reunião, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes e outros. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Cazé Fortes, promotor de justiça, Jarva Soares Júnior, procurador-geral de justiça, e o presidente do Conselho Nacional de Procuradorias Gerais do Ministério Público, do Estado e da União. A excelentíssima senhora Renata Ribeiro Fagundes, delegada-geral de Polícia e chefe da divisão especializada. O excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, excelentíssimas senhoras deputadas Alê Portela e delegada Cheira. Esta autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra a deputada delegada Sheila e, após entrega da placa, o senhor Cazé Fortes e Jarva Soares Júnior. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, 28, 14 horas, por ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, a doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Vamos suspender a reunião para entendimentos. Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite. Vamos continuar acompanhando. Os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas às inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência informa o plenário para a lei 2366, o governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes, para a elaboração e a execução da lei orçamentária anual para o exercício de 25, foi publicado no diário oficial. Do diário do Legislativo, do dia 23 de maio de 24. A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto da comissão, na comissão de fiscação financeira, teve início dia 24 de maio de 24 e será encerrado no dia 12 de junho de 24. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva. De matéria, nas seguintes reuniões, comissão de administração pública extraordinária de 21 de 5 de 24, comissão de meio ambiente de defesa do consumidor do trabalho e de assuntos municipais. E de direitos humanos, reuniões ordinais de 22 de 5 de 24, ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho. Requerimento 2.891 de 23, o deputado Zé Guilherme e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o mercado central de Belo Horizonte pelos 95 anos de sua fundação. Na presidência, defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento número 7.021 de 24, o deputado Alencar solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.477 de 23, que aguarda aparecer em comissão. Requerimento número 7.084 de 24, o deputado Jacota solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.253 de 24, que se encontra anexado ao projeto 3.645 de 22. A presidência defere os requerimentos conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno. Votação do requerimento 3.629.23 da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substituto número 1, que apresenta em votação o substitutivo. As deputadas e deputadas que aprovam menos com 5 anos está aprovado. Votação do requerimento 4.623 da Comissão de Esporte. A mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam menos com 5 anos está aprovado. Votação 4.661 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substituto número 1, que apresenta em votação as deputadas e deputadas que aprovam menos com 5 anos está aprovado. Votação do requerimento 5.977-24 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1, que apresenta em votação substitutiva. As deputadas e deputadas que aprovam menos com 5 anos está aprovado. e, nesse momento, eu passo à presidência a deputada Leninha, por se tratar de requerimento de minha autoria. Votação do requerimento 5.977... Oi? Desculpa. Votação do requerimento no número 6.799 de 2024, do deputado Tadeu Martins Leite. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, deputada Leninha. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa de requerimento do deputado Betão, requerendo inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto 1.463 seja apreciado em primeiro lugar. Na pauta, na segunda fase da ordem do dia, em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que a aprovação como se encontram está aprovado. E também requerimento do deputado Grego, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto 416 de 23 seja apreciado em último lugar dessa pauta, em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que a aprovação como se encontram está aprovado. Portanto, nós vamos dar início à votação dos projetos que estão na pauta nesta tarde de hoje, iniciando com um projeto em primeiro turno, projeto de lei 1.463 de 2020, o deputado Betão, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde, custeárias diárias e as refeições dos acompanhantes de pacientes idosos internados. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto, na hora dos inscritos, em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Salve, emenda. Em votação. Em votação, neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o projeto de lei que prevê que os planos de saúde que ofertam serviços aqui em Minas Gerais devem garantir o custeio das diárias e das refeições dos acompanhantes de pacientes idosos que estejam internados em hospitais e ambulatórios. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda pelo texto, em caso de descumprimento desta lei, claro, depois que ela for aprovada, devem ser aplicadas as penalidades contidas no Código de Defesa do Consumidor. Projeto em primeiro turno do deputado Betão. Neste momento, temos a segunda chamada de votação. Vamos ver o resultado. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Não há votos suficientes para a votação. Portanto, registro voto sim, deputado Eduardo. Registro voto sim, deputado Doutor Jean. Registro voto sim, deputada Maria. Clara Marra. A presidência torna sem efeito a votação deste projeto e pede ao deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro-secretário, que faça uma chamada das deputadas e deputadas, para que a gente possa refazer a votação deste projeto e da sequência na pauta da tarde de hoje. Obrigado. 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 Deputado Tadeu Martins, presente. Deputado Aveninha, presente. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho, presente. Antônio Carlos Arantes, presente. Avencar Silveira Júlio, presente. João Vítor Xavier. Adriana Alvarenga, presente. Alê Portela. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Armin Santiago. Arnaldo Silva, presente. Beatriz Serqueira, presente. Béva Gonçalves, presente. Betão, presente. Binda Ambulância. Busco. Bruno Engler. Caporezo. Carlos Henrique, presente. Cássio Soares. Servio Citrocel. Charves Santos, presente. Chiara Biondini, presente. Coronel Henrique, coronel Sandro. Cristiano Silveira, presente. Delegada Cheiva. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal Andrada. Douglas Melo, presente. Doutor Jean Freire, presente. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado, presente. Doutor Wilson, presente. Enes Cândido, presente. Fábio Avelar, presente. Gil Pereira, presente. Grego da Fundação, presente. Gustavo Santana, presente. Ione Pinheiro, presente. João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, presente. Lucas Lasmar, presente. Ludi Falcão, presente. Luizinho Macaé Evaristo, presente. Maria Clara Marra, presente. Cheiva, também presente. Mara Henrique Caixa. Marvi Ribeiro, presente. Marquinho Vemos, presente. Mauro Tramonte. Nayara Rocha, presente. Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Clayton, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, presente. Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Thiago Cota, Tito Torres, Luiz Gomes, Vitório Júnior, presente. Zé Guilherme, presente. Zé Laviola, presente. Segunda chamada. Duarte Bechir, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arviz Santiago. Binda Ambulância, Bosco Bruno Enger Caporezzo. Cássio Soares, Servinho, se trouxer o presente. São duas horas e vinte e nove minutos, estamos acompanhando a reunião ordinária desta terça-feira. Neste momento, o primeiro secretário da mesa da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes, está fazendo a chamada para a recomposição do quórum aqui no plenário. Heitor, havia já um projeto em votação aqui no plenário. Ele foi colocado em votação pelo presidente da Assembleia. Os deputados estão aqui por perto, mas dentro do plenário não havia o número suficiente de deputados, né, Heitor? É importante a gente explicar que para que um projeto seja votado aqui no plenário, são necessários. É necessária a presença de pelo menos 39 deputados. Ainda que ele não registre o voto, Fernanda, que ele esteja apenas presente, é contado a presença dele como quórum de votação. Então, se tivermos, por exemplo, 37 votos em um projeto e dois deputados que não votaram, fica valendo aquela votação. Mas, no caso, o resultado deu 30 votos apenas. Faltou muito ali para atingir os 39. Não teve condições, então, da votação ter sido confirmada. Então, o presidente tornou a votação sem efeito e vai renová-la agora, se confirmada a presença de mais de 39 deputados aqui no plenário. Vamos ver aí a contagem do primeiro secretário, o deputado Antônio Carlos Arantes. Com 41, senhoras e senhores deputados, senhor presidente. Com 41, então, é possível votar, né, Eitor? Até agora, a renovação da votação desse projeto. Lei nº 1.463, de 2020, salvo, emenda, em votação. O deputado Tadeu Martins Leite coloca, então, novamente, em votação o projeto de lei nº 1.463, de 2020, do deputado Betão, que obriga os planos de saúde a custear as diárias e as refeições dos acompanhantes de pacientes idosos internados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, em votação. Como eu dizia na primeira votação, que foi tornada sem efeito, caso esse projeto vire uma lei do Estado e o descumprimento dessa medida provoca aqui a aplicação de penalidades do Código de Defesa do Consumidor. Interessante esse projeto é que ele está sendo votado na forma original, sem alterações. votaram 139, senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, a gente vota sim da deputada Ana Paula, deputado professor Cleiton, Gil Pereira, coronel Sandro, sargento Rodrigues, portanto, está aprovado o projeto, salvo, emenda. Nesse momento, em votação, a emenda nº 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda determina que, além dos idosos, os planos de saúde também garantam as despesas das crianças e adolescentes menores de 18 anos, idosos a partir dos 60 anos, como já estava previsto, e pessoas com deficiência e autismo relativas ao acompanhante isso. Em votação. Então, a emenda expande a política prevista pelo autor do projeto, deputado Betão, e contempla a questão das despesas de acompanhantes, no caso de alimentação e acomodação. Então, temos todos esses públicos abrangidos pela medida. Votarão 140, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em turno único do Proédio de Lei nº 2.268, de 23, deputada Nayara Rocha, que institui, no âmbito do Estado, o mês de maio furta-corro, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção de saúde mental materna. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsídio número 1, que apresenta a Comissão dos Direitos da Mulher e opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto, na hora do subsídio número 1 da Comissão de Justiça em discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Essas ações previstas no mês maio furta-corro abrangem, por exemplo, o incentivo ao cuidado e a promoção da saúde mental materna. E elas poderão ser desenvolvidas através de reuniões, audiências públicas, palestras, cursos, oficinas e seminários. Você vai proceder à segunda chamada de votação, hein? Votação. Esse tipo de projeto é votado em turno único pelos deputados e, sendo aprovado e sancionado pelo governador, passa a integrar, esse mês maio furta-corro, passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o subsídio número 1. Discussão em segundo turno do Prédio de Lei nº 1086-19, do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado... Que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado... Por modo de fazer doces no município de Araxá, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência aguarda reiniciar o painel para que possamos iniciar a votação. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 1. Em votação. Na justificativa para apresentar esse projeto, o deputado Bosco diz que os doces fazem parte do imaginário de Minas Gerais e que eles estão vinculados à tradição colonial e rural do Estado de Minas Gerais, frequentemente associado a um produto feito pelas avós artesanalmente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É uma votação de segundo turno e é um texto novo, um substitutivo ao que foi aprovado aqui no primeiro turno, mas os ajustes aqui nesse segundo turno são apenas, não são de conteúdo, não são do teor do projeto, apenas ajustes de redação para ficar conforme a legislação do Estado. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno, proédio de lei número 2.966, de 21, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo, a adora o município de Ubal e o imóvel que especifica. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos em cesse à discussão. Portanto, vamos dar início à votação. Em votação. Esse projeto autoriza o Estado a doar ao município de Ubal um imóvel com área de 1.200 metros quadrados e as benfeitorias que se encontram nesse imóvel. E esse imóvel destina-se, de acordo com o projeto, ao funcionamento de uma escola municipal, a Escola Municipal Pedro Peron. Um imóvel de 1.200 metros quadrados, como você mencionou, Fernanda, é na zona rural de Ubal. Segundo o deputado Roberto Andrade, nesse imóvel funcionou a Escola Estadual General Osório. Ela foi extinta e hoje está funcionando essa escola Pedro Peron. A doação, então, ela regulariza a situação do imóvel que está na posse do município. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado. Registro o voto sim, deputado Coronel Sandro, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno para o Ed Leiremo 3.605 de 22, deputado Célio Ensino Trossel, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, o bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, em discussão ao projeto, não há oradores inscritos em certa discussão. Vamos dar início à votação do projeto em votação. O bairro Borboleta, em Juiz de Fora, ele faz parte de uma ex-colônia alemã da cidade. Essa colônia foi estabelecida em 1858 e se tornou o principal reduto da presença alemã lá em Juiz de Fora. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O autor, deputado Célio Ensino Trossel, também argumenta aqui no projeto que são vários os traços dessa identidade cultural presentes no dia a dia das famílias de descendentes de imigrantes na comunidade. Além disso, essa comunidade Borboleta realiza, desde 1969, uma tradicional festa alemã, um bem imaterial de Juiz de Fora. Em 42, senhoras e senhores deputados, eu voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 68 de 23, deputado grego da Fundação, que institui o polo da cachaça do Vale do Piranga. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos em certa discussão para encaminhar deputado grego. Boa tarde a todos, a todas. Nosso presidente, obrigado por esse momento de fala. Betão, nós que somos apreciadores da água ardente, dessa água benta, eu não poderia deixar de falar da importância. Minas Gerais é o maior produtor de cachaça do Brasil, com 40% da produção nacional. É concentrada no nosso Estado. De cada três cidades que possuem estabelecimentos registrados no país, uma é mineira. Não é por acaso que a cachaça mineira é reconhecida como patrimônio histórico e cultural. O norte de Minas é referência na produção da cachaça. E a nossa região, Betão, a Zona da Mata, também não fica para trás. Lá temos bons alambiques e excelentes produções. Com a intenção de dar visibilidade e incentivar a produção, nós hoje votaremos em segundo turno o Projeto de Lei 68 de 2023, que institui o Polo da Cachaça do Vale do Piranga. Uma das características marcantes da região do Vale do Rio Piranga é a grande concentração de alambiques. E é este projeto que tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da cachaça, promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao setor e incentivar a industrialização e a comercialização de cachaça nos municípios integrantes deste polo. Por isso, peço o apoio dos nobres, colegas, deputados e deputadas, neste projeto. Afinal de contas, produzir e tomar aquela cachaçinha é assunto sério em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Grego. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto do deputado Grego. Em votação. De acordo com o projeto do deputado Grego, mais de 50 municípios vão formar o Polo da Cachaça do Vale do Piranga. O município-sede será presidente Bernardes. Uma forma de fortalecer a cadeia produtiva da cachaça, divulgar as tecnologias do setor. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vimos aí o deputado Grego, autor do projeto, defendendo a aprovação do mesmo. no projeto, ele disse que a proposição tem o objetivo de reconhecer a importância da cachaça artesanal produzida na região do Vale do Rio Piranga para Minas Gerais, que tem características distintivas. É a profusão das cachaçarias naquela região. Votaram, sim, 40 senhoras e senhores deputados. O voto não ou em branco. O voto está aprovado. Segurança em segundo turno para o Edelei, 544 de 23, deputado Zé Guilherme, que autoriza... Registro e voto sim, deputado Gil, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Coronel Pacheco e o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Na forma do vencido, em primeiro turno, em discussão, o projeto não há oradores inscritos, em certa discussão. Então, vamos dar início à votação desse projeto. Em votação. Esse conceito de cidades inteligentes previsto nesse projeto da deputada Alê Portela. Perdão, Heitor. Em votação do projeto do deputado Zé Guilherme, neste momento, Fernando, o da deputada Alê Portela, ele ficou fora da ordem aqui na pauta. Votação em votação. O projeto do deputado Zé Guilherme autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Coronel Pacheco, imóvel de 10 mil metros quadrados e as benfeitorias situadas no prédio da Escola Estadual Antônio Macedo de Moura, comunidade Ribeirão de Santo Antônio, zona rural do município, para construção de quadra e espaço cultural. Votaram-se em 37 senhoras e senhores deputados. O registro voto sim do deputado Ulisses Gomes. Com a presença deste presidente, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. Pré-de-lei 794 de 2023, deputado Fábio Avelar, declara de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santo Figenio e Nossa Senhora das Mercês, realizada no município de Nova Serrana. Em discussão o projeto. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O deputado Fábio Avelar, autor deste projeto, diz na justificativa do projeto que a festa já ocorre há mais de três décadas e sempre reúne milhares de fiéis que juntos celebram a cultura, a religiosidade e a tradição das congadas. A presença vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação. Projetos dessa natureza, segundo os deputados, tem aí o potencial de atrair visitantes, não só do Estado, mas também de fora, aqui de Minas Gerais. Essa festa tem início na quinta-feira, com shows e fogos de artifício, só termina no domingo, atraindo cerca de 15 a 20 mil pessoas. Votaram-se em 38, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, mas a presença deste presidente está aprovado o projeto. A presença pede atenção às deputadas e deputadas. Discussão em segundo turno, para a lei 884-23, a deputada Lúcia Falcão, que institui a campanha check-up feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto. Na forma do vencido em primeiro turno, em discussão o projeto, na hora dos inscritos, em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto, em votação. Essa campanha do check-up feminino, prevista nesse projeto, tem algumas diretrizes, como, por exemplo, a promoção de ações educativas sobre a importância de uma vida saudável, inclusive com alimentação adequada e atividade física regular, e a conscientização sobre a necessidade de realização de exames periódicos. A gente vai proceder a segunda chamada de votação, em votação. A autora do projeto, a deputada Lúcia Falcão, ela lembra que a prevenção pela educação é sempre o melhor caminho para evitar problemas de saúde graves, também para desafogar o sistema estadual, o SUS. Portanto, conscientizar a população é uma estratégia eficaz e que traz melhoria na qualidade de vida dos serviços. Votaram 50, senhoras e senhores deputados, vou votar em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei, 1235, de 23, o deputado Ulisses Gomes, que dispõe, sobre o protocolo individualizado de avaliação PIA para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública estadual de ensino. A Comissão da Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido, em primeiro turno, em discussão, o projeto, não há oradores que têm encerrado essa discussão. Então, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto está atrelado a um modelo de escola inclusiva que, segundo o autor, deputado Ulisses Gomes, abre as portas para todos, sem discriminação e, a partir da necessidade de cada indivíduo, busca soluções para proporcionar o melhor ensino e a melhor experiência de aprendizagem. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse texto aprovado, que está sendo votado agora, ele tem origem na Comissão de Educação. A proposição traz diretrizes e objetivos para o atendimento desses estudantes nas escolas e também nos conservatórios de música. E o texto fala da necessidade de formação continuada dos professores para atuar com esse público, inclusive também medidas de flexibilização de horários nas escolas. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. O voto não ou em branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno para o Ed Lei nº 3.043, de 21, do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. A Comissão de Justiça conclui. Pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto nº 1, que apresenta, a Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 2, que apresenta, e a Comissão de Minas e Energia opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 2 da Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 2 da Comissão de Meio Ambiente, com a emenda nº 1, que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do substituto nº 2, salvo emenda. Em votação. Sobre o projeto, o hidrogênio verde é uma fonte de energia renovável, não poluente, e ele é apontado como uma alternativa para a descarbonização de setores com muita emissão de carbono, como transporte, petroquímico, siderurgia, mineração e produção de fertilizantes. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, neste momento, é o substitutivo nº 2, que é um texto que veio lá da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele estabelece objetivos para a política estadual de baixo carbono, incluindo o hidrogênio verde, é exemplo do que estão fazendo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Votaram sim 43 senhoras e seus deputados, votam não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 2, salvo emenda. Com a aprovação desse substitutivo, fica um prejudicado o substitutivo nº 1 e o projeto original. Em votação, neste momento, a emenda nº 1, com o parecer pela aprovação. Em votação. A emenda nº 1 traz aqui um ajuste no artigo 2º, ele troca a expressão promoverá por poderá promover, tornando aí a questão autorizativa para o Estado. Votaram sim. Perdão, vamos solicitar neste momento a segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, votam não ou em branco, portanto, está aprovada a emenda nº 1. Portanto, nesse voto sim, deputado Charles Santos. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 3.782, 22, deputado doutor Jean Freire, que reconhece como relevante interesse cultural o coral Araras Grandes, do município de Araçói. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-substitivo nº 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do sub-substitivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, em cerce a discussão, portanto, vamos dar início à votação do sub-substitivo nº 1. Em votação. O coral Araras Grandes de Araçói foi criado em 97 pelo regente Luciano Silveira. Ele mistura teatro e música nas apresentações, falando da vida do povo do Vale do Jequitinhonha com cantos de trabalho, rodas, folias e cirandas. Presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Este coral é formado por pessoas das comunidades de Araçói que passam por cursos de capacitação em um período de experiência de três meses. Ao final desse período, são selecionados os alunos que tiveram melhor desempenho para integrar o coral. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. O voto não é branco, portanto, está aprovado o sub-substitivo nº 1. Discussão em primeiro turno, prédio de lei 344, de 23, do deputado Charles Santos, que altera a lei nº 23, 643, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência da violência dosmética e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais localizados no Estado, durante o Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do sub-substitivo nº 1 que apresenta, a Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do sub-substitivo nº 1 da Comissão de Justiça, sem discussão o projeto, não há oradores inscritos, sem ser a discussão. Então, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Perdão, perdão. O deputado Charles estava inscrito para encaminhar, e eu não tinha visto. Perdão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos colegas. Senhor presidente, estamos propondo uma alteração simples, relativamente pequena ao texto, e já esclareço aos colegas, que seria a supressão do termo decorrente da pandemia de Covid-19 e do Estado de calamidade pública. Esse texto, na Lei nº 23.643, 2020, lei de minha autoria, projeto de minha autoria, aprovado pelos colegas aqui nesta casa, exatamente no período de pandemia, momento em que nós vivemos ali um grande período de violência contra a mulher, um período crescente de violência contra a mulher, contra o idoso e contra crianças, professor Clayton. Agora, a gente para para pensar, senhor presidente, como é o ser humano. Vivemos um momento duro de grande violência contra a família, naquele momento, por conta da pandemia. Passada a pandemia, passado o período da Covid, a violência persiste, professor Clayton. A violência segue. Os dados atuais provam que a violência hoje, contra a mulher, contra idosos e contra a criança, segue tão grande quanto naquela época. Então, antes atribuíamos a Covid, porque a vítima estava dentro de casa, junto com o agressor. E hoje, passado o período da pandemia, continuamos vivendo duramente esta infelicidade do feminicídio, da violência contra idosos e contra a criança. Estamos propondo, então, a supressão do artigo 3º da lei, 23.643, justamente com o objetivo de que esta lei, nos dias atuais, ela permaneça como instrumento, como ferramenta de denúncia por ofício, para que aquela pessoa que não tem como se defender, não tem como recorrer à justiça, recorrer à proteção da segurança pública, à segurança do Estado, ela tenha na voz de um síndico, na voz de um vizinho, na voz de um conhecido, ela tenha ali um instrumento de proteção. Portanto, quero encaminhar aqui aos colegas, assim como agradecer na primeira votação, em primeiro e segundo turno, em 2020, na aprovação deste projeto, eu quero agradecer hoje antecipadamente, porque, repito, permanece esta lei como ferramenta de enfrentamento à violência contra a mulher, idosos e crianças. se para alguns somente a espada da lei, se para alguns somente o braço forte da lei é capaz, é suficiente de detê-los, então, que assim o seja. Vamos utilizar um instrumento que nós temos hoje aqui, que é o voto, aprovar esta alteração na lei, este projeto de lei, e que, em breve, teremos essa inovação, para que as vítimas da violência doméstica continuem tendo na própria sociedade, no vizinho, no conhecido, no amigo, o auxílio que precisam para se protegerem, para se defenderem. Conto com os colegas e vamos seguir em frente, senhor presidente, no enfrentamento contra a violência doméstica. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Charles, parabéns pelo projeto, portanto, vamos dar início à votação do subsistinho número 1. em votação. Esse projeto determina que permaneça aqui no Estado a comunicação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança e adolescente ou idoso nos condomínios residenciais, não apenas na época da pandemia. A lei determinava apenas na época da pandemia, mas o projeto determina que essa comunicação deve permanecer. O projeto é do deputado Charles Santos e está alterando uma lei do próprio deputado Charles Santos. Ele explicou agora nesse encaminhamento ressaltando que o combate à violência doméstica deve acontecer em todos os lugares e a todo momento, não apenas naquele contexto da pandemia. Votaram sim, 41, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o subsistinho número 1. Discussão em primeiro turno para a lei de lei 625 de 23, do deputado Arnaldo Silva, que altera a destinação do imóvel de que trata a lei 22473 de 28 de dezembro de 16, que autoriza o poder executivo a adorar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistinho número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistinho número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto. Não há oradores escritas em certa discussão. Portanto, vamos dar início a votação do substitutivo número 1 em votação. A princípio, este imóvel a que diz respeito a este projeto destinava-se à construção de uma escola de ensino fundamental, mas o projeto de lei altera esta destinação, então, com o intuito de que o imóvel passe a se destinar à construção de um ginásio poliesportivo. Já foram algumas alterações de destinação desse imóvel, começou com essa questão da escola, depois passou para projetos habitacionais da cidade e agora o pedido pela construção do ginásio poliesportivo. Todas devem ser autorizadas pela Assembleia. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, voto não em branco, portanto está aprovado, registro de voto sim deputado Alencar da Silveira e Júnior, deputado Carlos Henrique. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 416-223 da deputada Alê Portela, que dispõe sobre diretrizes para implantação de cidades inteligentes no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do sub-1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. para encaminhar, presidente. Presidente, você vai reiniciar a discussão, deputado Alê, eu vou passar para a vossa excelência, mas antes do projeto de vossa excelência. Antes de votar o projeto do deputado Alê, vamos votar o projeto de lei 853-223 do deputado Lucas Lasmar, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a travessia da fé, rota de peregrinação entre os municípios de Curvilha e Félixlândia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-1 que apresenta a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do sub-1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. O roteiro turístico travessia da fé tem 69 quilômetros de trilhas rurais e a ideia é interligar dois importantes ícones religiosos da região central de Minas. A Basílica de São Geraldo em Curvelo ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Félixlândia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Basílica de São Geraldo recebe continuamente peregrinos e devotos para pagar promessas e consagrar sua fé ao São Geraldo Magela. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Neste momento, sim, em votação, em discussão, em segundo turno do projeto de lei 416 de 23, a deputada Alê Portela, que dispõe sobre diretriz para a implantação de cidades inteligentes no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Na hora, a duros em sequência encerra essa discussão para encaminhar a deputada Alê Portela. Muito obrigada, presidente, a todos os meus nobres colegas parlamentares da mesa que estão aqui. Gostaria de agradecer o empenho de todos os parlamentares para que pudéssemos chegar à redação final do projeto que traz diretrizes para a implementação das cidades inteligentes no Estado de Minas Gerais, uma construção em conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais que foi tão necessária, e também deixar um agradecimento ao deputado Rodrigo Lopes que se empenhou em trazer emendas contributivas e que nós estamos aqui felizes e celebrando um momento histórico para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em que estamos aprovando a primeira legislação estadual que trata das cidades inteligentes no Brasil. Mais uma vez, essa casa se comprometendo com o futuro, sendo uma casa arrojada, inovadora, estamos aqui trazendo para Minas Gerais uma cidade mais inclusiva, mais sustentável e igualitária para todos os mineiros. Então, conto com a voto, com a aprovação dos meus nobres colegas parlamentares e agradecer por todo o empenho dessa casa para que chegasse até aqui. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ale, parabéns pelo projeto. Portanto, vamos dar início à votação do substituto mineiro 1. Em votação. Agora sim, temos em votação um projeto de lei que trata da implantação de cidades inteligentes no Estado é um conceito que refere-se à cidade que tem inteligência coletiva, que tem responsabilidade ambiental, que promova o desenvolvimento social e que estimule o crescimento econômico equilibrado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação nesse segundo turno vem da Comissão de Assuntos Municipais. Os deputados Rodrigo Lopes e Ale Portela sugeriram duas emendas para a previsão de medidas para cidades inteligentes relacionadas a mudanças climáticas no contexto das enchentes históricas que estamos vendo no Rio Grande do Sul. votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Passo à presidência neste momento a deputada Leninha, nossa primeira vice-presidente, para participar deste momento. Obrigado a todos e amanhã às 10 horas nós teremos plenário. Parecer de redação final, parecer de redação final do projeto de lei número 2.538 de 2021 da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão, em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4.051 de 2022 da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão, em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pedir só a V. Exª registrar o meu voto sim no último projeto. Registro o voto sim do deputado Bruno Engler. Obrigada. Parecer de redação final do projeto de lei 5.055 de 2023 da deputada Macaé Evaristo. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1.282 de 2023, o deputado Lucas Lasmar. Aprovado. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, nº 2.1122 de 2024, nº 2.112 de 2024 do governador do Estado. Em discussão, em discussão, em discussão, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Em votação, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 29, às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 6 minutos. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa.